Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não! Não! Não tem ninguém... Daquele lado aqui, ó. É ocupado, hein? Tá atrapalhando aqui o show. É que nem o... É intriga mais, ó. Vai dar uma volta aqui. Tá frio? Tá frio? O frio vai embora agora. Completamente vai embora da sua mente. Isso você se sente bem. Mas continua falando igual nem sim. E aí? Tudo bem? Quis atender o telefone no meio do show? Aqui tô com... Falou? Não tem ninguém, hein? Não tem ninguém. Vou tirar uma foto. Uma selfie? É. Ó, ela tá aqui. Deixa eu te perguntar um negócio agora, sério. Se você me visse na rua atendendo o meu sapato achando que era o meu celular, o que você ia achar de mim? Tchau. Muito bem. Todos levantem. Vamos fazer uma foto? Vamos, vamos fazer uma foto. Sentindo... Vamos lá. Uma selfie? Vai fazer uma selfie? Vai conseguir? Olha lá. Isso. Peraí. Cadê eu? Tem que ir mais perto, né, Sany? Vamos lá. Mais perto. Mais perto isso. Aqui, abraçado. Mais perto. Mais perto. Mais perto. O meu amigo aqui. Vem cá. Isso. Três. Dois. Um. Sorriam. Ó. Aeeee. Pode dar uma salva de palmas para os astros. Tá muito ruim o cheiro ainda? Não. Joga aqui o pó na sua mão, você que escolhe. Se quiser dormir e a gente fica conversando. Todos vocês olhem pra mim aqui. E aí, todos vocês olhem pra mim. O que que foi? Não, é só... Ô Vina, pode sentar a música aí. Não, pode sentar aqui. Isso, senta aqui, olhem pra mim, inspirem... Durma. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma.